Você lembra das coisas que aconteceram 10 anos atrás? Neste vídeo, estamos comemorando os 10 anos da criação do Portal do Negão, e além de conhecermos um pouco mais dessa história, vamos relembrar várias coisas que marcaram o ano de 2009, então deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrito e comenta aí, se teve algo que marcou você em 2009, agora vamos pro vídeo. Política Em 2009, o presidente do Brasil era Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Amazonas era Eduardo Braga e o prefeito de Manaus era Amazonino Mendes. Carnaval No carnaval de 2009, o Salgueiro foi o grande campeão do carnaval carioca, com o inesquecível enredo o tambor, em Sampa a campeã foi a mocidade alegre e em Manaus a campeã de 2009 foi a vermelha e branca da zona leste, a grande família, com o enredo Venezuela, de Bolívar, o libertador, ao petróleo que move o mundo. Música 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 A Miss Amazonas de 2009 foi Cecília Alves Stedward, mas a Miss Brasil vitoriosa na ocasião foi a representante do estado de Roraima, Luciana Bertolini. Já no Miss Universo de 2009, Estefânia Fernandes, Miss Venezuela, foi coroada por sua antecessora, Diana Mendoza, também da Venezuela, na primeira e única vez que uma Miss Universo coroou uma sucessora do mesmo país, o que fez o evento entrar para o Guinness Book of Records. Televisão Em 2009, foi ao ar no horário das nove, um dos maiores sucessos da Rede Globo, a novela Caminho das Índias que venceu o Emmy Internacional na categoria novela de aquele ano, a trama tinha em seu elenco Juliana Paz, Rodrigo Lombardi, Márcio Garcia, Tony Ramos, Lima Duarte, Letícia Sabatella, Alexandre Borges e Débora Bloch. A trama foi sucedida pela novela Viver a Vida, em setembro de 2009. Também destacaram-se naquele ano as novelas, Paraíso e Caras e Vucas na TV Globo e um dos maiores sucessos da Rede Record, a novela Poder Paralelo. Ainda em 2009, Max Porto foi o grande campeão do Big Brother Brasil 9. Séries 2009 foi ano das estreias das séries Big Time e Mirage, Glee, The Middle e The Vampire Diaries. Filmes Foi ano das estreias de Avatar, Distrito 9, Se Beber Não Casse, A, Altas Aventuras, Star Trek, A Orphan, Sherlock Holmes, A Era do Gelo, Código de Conduta, Se Eu Fosse Você 2, Velozes e Furiosos 4, 17 outra vez e tá chovendo hambúrguer. Famosos Foi em 2009 que a apresentadora Eliana deixou a Record e voltou para o SBT, assumindo o programa aos domingos, que está no ar até os dias de hoje, e foi também em 2009, ano da estreia de Gugu Liberato na Record, fazendo o caminho contrário ao de Eliana. Em 2009 também morreu o locutor Luiz Lombardi Neto, mais conhecido por Lombardi e por fazer a voz que interagia com Silvio Santos em seus programas no SBT. Músicas O maior sucesso de 2009 em termo internacional foi a cantora Beyoncé com o Hit Allo. Já na categoria nacional foram João Bosco e Vinicius com a música Chora, Me Liga e Vitor e Léo com a música Borboletas. E agora, eu estou envolvido por seu abraço. Agora me liga e implora pelo meu amor, pede por favor. Em nós morreu, borboletas sempre voltam e os seus... Futebol Em 2009, o Corinthians conquistou os títulos de campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, o América foi campeão amazonense e o Flamengo comemorou os títulos de campeão carioca e do Brasileirão de 2009, dando o ex-campeonato ao time rubro-negro carioca. O Clube Estudien desde La Plata foi campeão da Libertadores e o Barcelona campeão da Liga dos Campeões da UEFA de 2008-2009. A final do Mundial de Clubes de 2009, foi justamente entre os Estudiense e o Barcelona, melhor para o time europeu que foi campeão mundial e teve o jogador Lionel Messi escolhido como o melhor do mundo de 2009. Despedidas Em 2009, foi ano de se despedir de talentos como o poeta e compositor Aníbal Bessa, figura muito conhecida principalmente pela comunidade sambista Manauara, também se despediu dos holofotes o estilista, apresentador e político Clodovil Hernandes, famoso por ser uma pessoa de opiniões polêmicas, ainda no meio artístico, se foi o locutor do SBT, Lombardi, grande amigo de Silvio Santos e voz marcante de seus programas. Mas em 2009, o mundo se despediu também do maior ícone da música pop mundial, Michael Jackson, deixou um mundo de fãs órfãos ao falecer repentinamente em 2009. Gilberto, o voto navegador O estado do Amazonas também teve uma perca muito grande neste ano, em 19 de julho de 2009, falece ao político amazonense Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, que foi governador do estado por três vezes, senador da república, prefeito de Manaus e deputado. Foi justamente com a morte de Gilberto que surgiu nosso canal, em 23 de julho de 2009, publicamos o primeiro vídeo do canal, com o título despedida de Gilberto Mestrinho, neste vídeo mostramos o cortejo e o sepultamento do senador. Música 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 O Portal do Negão Em 2009, o Youtube, assim como o Facebook Ainda não eram tão usados no Brasil, os poucos canais e usuários eram em sua maioria da região sudeste do país E depois desse primeiro vídeo passamos uns dois anos sem publicar um novo E quando começamos, eram apenas vídeos de passeios, eventos de amigos e familiares Só mesmo a partir de 2014 começamos uma tímida retomada do canal Que em 2015 foi ganhando forças e logo passou a se chamar o nome que tem hoje Portal do Negão e a partir de 2016 passou a criar séries e publicar vídeos com uma frequência adequada e rigorosa Entrando assim nos padrões do Youtube Hoje, dez anos depois de ter publicado nosso primeiro vídeo Temos uma programação intensa, com pelo menos dois vídeos por semana, em dias e horários definidos Com vídeos de boa qualidade, se destacando entre os canais da região norte do país e sendo muito bem aceito nacionalmente Ainda temos muito que aprender e por isso estamos todos os dias nos dedicando ao máximo Para agradar o nosso público e conquistar ainda mais pessoas Com o único objetivo de entreter e compartilhar momentos com vocês Em nome de toda a nossa produção, do nosso administrador Fredson Soares Muito obrigado pelo seu like nos vídeos, pela sua inscrição, pelo seu comentário Por compartilhar esse momento com a gente E vamos em frente que muitos mais dez anos possamos comemorar com todos vocês Obrigado! E vamos lá! Música Música